Agora olha só o que aconteceu com uma estrada dos Estados Unidos depois que um viaduto desabou. Um caminhão tanque que transportava produtos químicos passava bem embaixo ali do viaduto quando pegou fogo. O veículo explodiu e a estrutura acabou desabando. Autoridades da Filadélfia disseram que a reconstrução desse trecho pode levar meses. Até o momento não há informações sobre o motorista. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.